Minutos até a detonação. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil Remake. Estou jogando no PC, agora a parte número 16. Então, let's go! Vamos que vamos aí continuar essa aventura épica. Bora lá continuar porque esse jogo está aqui na reta final. Eu acredito que esse seja o último vídeo da nossa série. P levando em consideração comparando com a campanha do Leon, tá? Então vamos lá, vamos nos preparar que provavelmente vai ter um boss ali na frente pra gente enfrentar, né meu? Eu vou tirar essa arma, apesar que vai ter munição lá pra ela, né? Então vamos lá. Já fiz aqui os ajustes no programa que eu tô usando pra gravar, agora tá muito melhor. No outro, no outro vídeo, o desempenho não ficou tão bom porque eu tava mal configurado, ok? O engraçado é que... Vocês já perceberam essa grade aqui em cima? Estranho, né? Estranho, na campanha do Leon não percebi essa grade, cara. Dá a impressão que ela vai ficar presa, né, mano? Mas enfim, não tem nada a ver. Vamos lá. Essa parte que a gente meio que já sabe que vai acontecer, né? Ou não? Sim! Você vai achar, vamos lá. Só que você é maior? Ah, isso acaba não agora. Agora vai acabar com a ordem. Não, eu não posso tentar ofertar o livro. Então vai acabar com a ordem. E agora vai acabar com a ordem. Eu não posso esperar com a ordem. O que é essa coisa? Eu era meu marido. Ela é minha criação! William! Eu deveria ter matado enquanto eu tinha a chance. Eu não sei porquê, eu só... Eu não consegui fazer isso. Ele era seu marido. Honestamente, nós somos mais casados do nosso trabalho do que o outro. O que sobre a Sherry? Como você poderia deixar ela todo alone, enquanto Raccoon City burned to hell? Eu não consegui deixar minha filha crescer em um mundo com o vírus do G. Mas isso não é uma desculpa! A net! Eu tenho isso! Eu me desculpa, William. Eu me desculpa, William. Não! Eu tenho isso. Você deve ter cuidado, Sherry. Você não sabe o que você está contra. Eu tenho uma boa ideia. Qualquer que você faça. Não pareça até que seja terminado. Confira-me. Isso... É... É... Tava comentando aqui com o microfone desligado. Bom, tem uma diferença aí da campanha do... Do Leon, assim, no diálogo e tal. Mas nada absurdo, né? É... É... Diálogo com a net. Enfim, o jeito que ela... Ela chama a resposta... Que a... Clash chama a resposta ali para enfrentar. Vamos lá! Vamos ver como é que vai ser. Peraí, deixa eu baixar um pouco o meu som, que está muito alto. Vamos fazer a mesma... O mesmo esquema que a gente fez do Leon. Primeiro pegar os itens aqui e depois começar a sabugar ele, tá? Vamos ver o que que tem, né? Puta que pariu! Já está aqui, mano! Tem aqui uma... Munição de pistola. Um sprayzinho. Vou pegar o máximo possível aqui dos itens, sim. Opa! Isso é importante. Ganadinha de luz. Puta, não tem essa arma agora. Não é... Esse item aqui não é importante pra mim. Granadinha. Eita, aqui ó. Ei, caraca! Peraí. Vamos jogar fora isso aqui porque... Puta, mano. Eis a questão. Peraí. Vamos usar essa planta. Eu não queria usar a planta agora, mano. Mas vamos usar, vai. Usar a granada. E esse fogo todo aqui, cara. Tem bastante itens pra gente pegar, hein, cara. Não adianta. Vamos ter que gastar um pouquinho. Ai... Esse aqui aqui é a melhor arma, assim, pra atirar no olho dele, né? Precisão e tal Só que ela não é tão forte assim Rápido Mano, por isso que eu tô falando Não posso ficar vacilando mais Boa Sai de perto Dois tiros de magma Cadê ele? Eita cacete Isso é bruto, hein, mano Mentira, tem que ser Ah, não Não é essa arma, velho Ai, saco Demora, essa arma demora demais pra carregar Boa Belo tiro Ai, mano Pera, deixa eu ver como é que tá a situação Cuidado Não tem jeito Ah, velho Olha, mano Perdi a chance, cara Cara, isso aqui a gente já sabe o que que é Vamos pro lado aqui Caramba, salvou, velho Ah, não tem jeito Ah, não acredito Perdi por causa disso Pshh Pshh Caramba, o bicho é resistente, hein, cara Meu Deus do céu, mano Malandro de falado Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui Tem munição Caramba, a arma que eu deixei aqui pra usar Não tinha munição pra ela, que é meio tranca Tudo bem, essa arma é um lixo também, né Aqui, ó Gotta get back to Sherry Tá, agora vamos pegar o que O máximo de coisa possível aqui Porque a gente vai precisar, mano Primeiro vamos fazer isso aqui, ó E outra, essa arma aqui posso tirar Armazenar Batalho 4 Temos granada Cara, não sei se eu guardo alguma coisa aqui, mano Deixa eu guardar essa granadinha de luz Que eu acho que não vou precisar dela E aí Shhh, bem aí. Aqui mesmo Nossa, eu tô pensando que já é o final Calma, mano A Rachel é aqui, ó Diferente, né? Ei Eu sabia que você ia fazer Minha mãe precisa de ajuda Annette? Sherry Como você está? Ok Mas você não parece tão bom Mãe? Ei Olha a tela Oh, obrigado Oh, meu Deus. Então, Sherry vai estar tudo bem? Ela vai estar feita por um pouco, mas... sim... Ela está livre do G-virus. Você ouviu isso? O que aconteceu com ela? Ela foi atacada por... Não... Não se preocupe sobre mim. Take a minha filha para a segurança. Desculpe, Sherry. Por tudo. Você não pode deixar ela aqui. Você não pode deixar ela aqui. Você não pode deixar ela. Você não pode deixar ela. Você não pode deixar ela. Não pode deixar ela aqui. Você não pode deixar ela aqui. Você não pode deixar ela aqui. Você não pode deixar ela aqui. 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 Seja ela aqui. É que a gente pega a última evolução aí. A última atualização da pulseira. Vamos lá. Eu esperava por isso. Não, é um animal. Aqui ó. Combinar. Pronto. Administrativo. Administrativo agora, hein. Eu não quero te pressionar, mas... Temos que ir. Agora a questão é o seguinte. Para onde eu vou? Ah, é. Tem que voltar. Caramba, a mina é nerd aí, meu. Bora, fia. Vamos lá. Vamos lá. Use a central pedal here to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Atenção. Sequals inicia. Use a central pedal here to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Caramba, não tem um tiro de Magnum, hein, mano. Mas tem bastante granada, hein. Ah, bastante. Duas granadas, cara. Ah, bastante. Duas granadas, cara. Putz. Eu meação muito feliz porque eu conheci. Eu me czyli. Eu estou muito feliz porque eu conheci. Atenção. Sequals inicia. Mas sejam as desin contactos. Liga o seu tempo selo. Use a central pedal here to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Atenção. Atenção. Sequals inicia. Use a central pedal here to evacuate immediately to the bottom of the train platform. Deixa eu ver o que tem pra gente pegar aqui, cara Cara, só por precaução Eu vou dar uma salvada aqui, galera Só pra não... Né? Posso perder todo esse percurso aí Vai que dá merda aqui na frente Eu não sei o que vai rolar 10 minutos, até a detonação Toma plantinha Ela vai ter que se virar, mano Sinto muito Também é um alto no som, né? Quero ver qual vai ser a diferença Pra campanha Do Leon Devemos 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 Sherry, onde você... Eu acho que eu posso abençá-lo da outra parte O que é isso? O que é isso? Colocamos! Bom trabalho! Nós temos um bom time de ouvir. Eu pensando, tá fácil demais Tem outro baú aqui, ó Tem nada pra pegar, cara Nossa, parece o trem do Dead Space, né, velho? Que isso? Caraca, mano Metralhadora giratória, mano Legal, não tem nem espaço, né, mano? A gente arruma espaço rapidão Peraí, 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 peraí A gente arruma espaço rapidão Ai, tem que pegar isso aqui também, cara Onde que tá? Puta, mano Olha a merda, hein, mano Puta, mano Nossa, cadê o negócio, velho? Puta, eu sabia que tem que pegar isso aqui Tem que pegar uma merda aqui, mano Peraí Tá, vou ter que descartar uma faca O que você está fazendo? Eu tenho que pegar esse trem Eu preciso que você esteja aqui, ok? Ok Eu prometo que eu não vou Muito bom Be careful Always Ahem Ok 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 Isso é algo. Claire, você ainda está lá? Leon? Desculpe, você está se rompendo. Não se preocupe sobre mim. Só sai daqui! Leon! Leon! Caramba! Vamos a ajeitar aqui. Eita! Diferente, cara. É isso que eu estava esperando. Uma coisa diferente da campanha do Leon. Porra! Certo! Certo! O que é isso? Cadê? Cadê? Ai, que merda? Ah, mano, não dá para dar essas armas. Cadê ele? Mano do céu. Opa! Agora azedou, mano. Agora azedou que não tem nada para usar, mano. Agora azedou que não tem nada para usar. Agora azedou que não tem nada para usar, mano. Agora azedou que não tem nada para usar, mano. Caramba! Sofrido, hein, velho? Agora azedou que não tem nada para usar, mano. Vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos lá. 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 Um pouco o tempo... Vamos lá. Vaslo ao기iva. estimates de novo! Novidade Modo de jogo história Traje Claire normal alternativo Modelo M Depois eu dou uma olhada nisso Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo No meu canal, chegamos aí ao final de mais Uma série, agora a campanha da Claire Como eu disse, ainda muitos vídeos aí No canal de Resident Evil 2 Remake Pois pretendo gravar É... O modo O cenário 2, né, segundo jornada O cenário B da Claire E do Leon Muito obrigado aí por ter assistido, não esqueça de clicar no like, comentar, compartilhar Para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou!